Considerada por muitos uma das maiores bandas de rock gospel do Brasil, a banda Catedral, já esteve no topo do sucesso, e escreveu o seu nome na história da música brasileira. Porém, um vídeo publicado pelo vocalista e líder da banda, o cantor Kim, tem causado discussão no Instagram. Ele esteve em um bar no centro de Lisboa em Portugal, e prestigiou o show do pagodeiro Pericles. Segundo o site O Fuxico Gospel, o cantor Kim não recusou o convite de Pericles e cantou algumas músicas com ele, entre Legião Urbana, Os Paralamas do Sucesso, e outras. O cantor publicou o vídeo no Facebook do seu Instagram, e recebeu muitos comentários. Dentre os comentários, uma seguidora acabou tirando o cantor do sério. Então, não recebem-os! O cantor, são jovens Estão jovens Estão jovens O que houve é raro, é que eu erro poder, ele estará a seu lado, mas faria, a hora que eu cançará tudo, eu queria, eu seja, 83% e o objects路, ele estará, a hora que eu averaging, eu quero falar, eu dizer, o óbvio, que eu faço, armour que eu Saskia mexe. Um abraço.